Já voltamos, voltamos na sua telinha com o nosso My Show e chegou um momento que todo mundo adora, que é assim ó, de dicas, né? O pessoal poder mudar os looks, transformar o guarda-roupa sem precisar mexer em muita coisa, de um jeito simples, fácil e com dicas pra todo mundo entender. A nossa amiga Nina tá aqui pro nosso Uma Peça, Três Looks. Ela tá a verdadeira aurora, gente, de tão linda. Oi, Dani. Bem-vinda, Nina. Bem-vinda, Mia. E bem-vinda, Julinha. Prazer recebê-la mais uma vez aqui, viu? Hoje nós vamos falar dessa calça linda, maravilhosa. Isso, essa calça aqui é uma sensação agora, calça com fenda na lateral, Dani. Gente, eu achei linda mesmo e assim, onde a gente vai, qualquer loja que a gente passa na frente, tem uma calça dessa exposta, né, Nina? É verdade. Realmente veio com tudo. Sim, veio com tudo. Aproveitando aí, escolhi o modelo mais cintura alta, também é um modelo que valoriza todos os biotipos, um corte e afaiataria e um mix aí de cor pra dar uma mudada do que a gente tá acostumado a ver por aí. Adorei a cor também, arrasou. Muito bem, então vamos mostrar pro pessoal como usar essa calça, certo? Isso, exatamente. Eu hoje trouxe três opções, vou começar com uma terceira peça, que é uma peça bem queridinha, que eu sempre falo pras mulheres que faz muita diferença no look. Eu até estou com uma hoje, apesar de eu estar de vestido, mas eu coloquei uma que eu também uso com jeans, só pro pessoal de casa ver. E aqui eu escolhi esse modelo, que é o modelo de tule, né? Então é um modelo mais longuinho, mais estiloso, mais leve também, que pode ser usado no verão. Como é chamada ela? Esse daqui a gente chama de terceira peça. Terceira peça? Isso, que pode ser um colete. Ah, quando você falou que eu vou começar pela terceira peça, eu achei que era porque tinha três ali. Ah, eu falei a terceira peça, mas você vai começar a primeira ainda? Me confundi. Então realmente chama terceira peça. Exatamente. Então essa minha aqui é uma também, às vezes a gente pode até usar uma camisa aberta, uma peça que a gente já tenha no guarda-roupa e substituir, vai dar esse efeito bem completo no look. Muito legal. Eu amo trabalhar com essa peça, porque além do que ela também afina, então ela ajuda você a dar um pouquinho mais de cintura. É um truque aí, aproveitando a dica. Adorei, gente. Realmente essa de tudo tá linda, né? Tá linda. Aqui pra completar o look, eu vou colocar um colar nela. Eu escolhi um colar diferente, de uma cor mais neutra também, pra ficar ainda mais bacana e sofisticada. Então aqui ela tá pronta. Deixa eu dar uma viradinha. Pra ir a uma ocasião mais especial, pra usar também no dia a dia, como ela se sentir confortável. Certo. Adorei, ó. Adorei, arrasou, né? Gente, vocês viram que não precisa de muita coisa pra ficar elegante, né? Exatamente. Às vezes o pessoal exagera, coloca um montão de acessórios e acaba ficando pesado, né? Exatamente. Essa peça já é uma peça que fala por si só. Então aqui ela já tá super completa e bem vestida. Mesmo se ela não quisesse colocar o colar, ela já estaria pronta. Muito bem. Vamos pra mais um look, então, que esse já tá super aprovado, né? Mais um look, então, a terceira peça chama a terceira peça, viu, gente? Já respondendo pra quem vai perguntar, porque eu tenho certeza que assim como eu, muita gente achou que a Nina tava brincando ali, mas é verdade, tá? Exatamente. Aliás, já vou aproveitar aqui, se você tiver com alguma dúvida, já vai mandando pra Nina no Instagram, Nina Stylist Underline, tá? E lá também ela posta sempre várias dicas incríveis, então você já vai conferindo tudo lá também. Exatamente. Aqui a gente escolheu uma regata, de uma cor mais sofisticada, uma cor mais também pra chamar um ponto de luz pro look, né? E pra dar uma diferenciada aqui e sobressair mesmo sobre essa calça que é mais cor soft, mais clarinha. A Júlia também é linda, né, gente? É, ela é linda. Se ela colocar qualquer coisinha, já vai ficar maravilhosa. Exatamente. Ainda com esses looks lindos, maravilhosos, aí ó, pronto, vai arrasar. Onde passar, todo mundo vai ficar babando. Quer dizer, a regatinha, ela pode ser mais soltinha? Pode ser mais soltinha, é. Aqui eu fiz um efeito blusê mais na frente, por ela ter esse material mais soltinho. E atrás ela tá mais larguinha, como de costume, pra você usar, pra não marcar também, tem muita mulher que não gosta. E aí você consegue usar e aproveitar assim também o seu look. Nina, muita gente me pergunta, poxa, a Nina mistura vários tecidos diferentes e eu, às vezes, na hora que eu vou colocar, eu fico, ah, sem saber se deu certo a combinação. Tem uma regra pra essa mistura de texturas de tecidos? Não, não existe regra. Hoje em dia a gente usa muito esse mix mesmo, faz muito sentido e não é brega e nem tá errado. Você pode usar, você tá super na moda e hoje em dia as pessoas elas querem usar mais essa coisa versátil. Então esse mix de tecidos, às vezes até de brilho com jeans, isso tá muito em alta, isso é versátil, isso é moda. E não tenha medo, use mesmo, porque faz sentido. Importante é se sentir à vontade, bem, né? E eu sempre falo, aproveitar bem as peças, então às vezes a gente limita as peças a ocasiões por causa do tecido e na verdade isso não existe. Não tem regra, hoje em dia tá tudo muito mais livre e seja você e seja feliz. Isso, arrasou. Então vamos pro último look usando essa calça linda, que eu adorei, gente. Linda, a cor também tá maravilhosa, né? Exatamente. É uma calça que às vezes você ainda não vai ter no seu armário, mas vale a pena investir nessa peça. Vale a pena. Porque é uma peça muito bonita, né? É, e eu sempre falo, eu já vi muitas mulheres até fazerem a própria fenda. Então você pode comprar uma calça ou pantalona ou pantacur e você mesma, pode vir aqui, e você mesma pode fazer a sua fenda, então você pode levar na costureira ou você pode fazer na sua casa mesmo. Então você faz a fenda lateral. Uma calça, ah, já enjoei de usar essa calça, é uma calça que eu uso. Pronto. Olha só que linda. E aqui, Dani, eu peguei... Adorei essa camisa de renda também. Opa, né? Essa é uma camisa de tule, né? Misturada aí com um pouquinho de rendinha também. Eu amo essa camisa porque é uma camisa que valoriza muito, bastante também o look. Pode usar abertinha como uma terceira peça, como pode usar assim fechada. Aqui, escolhi até um colar também, mais soft, pra combinar com esse look, pra gente colocar e pra ele ficar bem chique. Eu gosto da Nina porque ela mistura as cores, gente. Isso. Ela não tem medo de misturar. E quem tiver esse medo de misturar, pode seguir ali as tabelinhas que você sempre posta também, né, Nina? Eu sempre coloco no Instagram, não tenha medo, tá muito legal misturar essas cores, esses tons são cores agora que vai usar bastante, então escolhi intencionalmente aí lá na LeBlog. Adorei. E é isso aí. Arrasou, gente. Amei, amei, amei. A LeBlog, mais uma vez, nos ajudando nessa missão aí de mostrar como a gente pode transformar um look em vários, né? Principalmente pra você que, de repente, ah, poxa, eu tô com a grana curta, eu não tenho como ficar comprando roupas ou, né? Porque roupa não é descartável, né, Nina? Não, não é descartável. Muita gente, às vezes, fala assim, poxa, Dani, mas você repetiu a roupa em tal lugar. Eu falo, gente, a minha roupa não é descartável, eu não uso uma vez e ela vai pro lixo, eu uso várias vezes, né? É verdade. Não sei a de vocês, mas por isso que a gente tem essa ideia do quadro realmente, né? Exatamente, é pra mudar, mostrar formas de usar, versatilidade, isso que você falou, aproveitar o look, né? Então hoje eu uso o look pra trabalhar, mas amanhã eu posso usar ele pra sair no meu final de semana com tênis, de uma outra forma diferente. Com certeza, e a gente tem um grande exemplo aí, já aproveitando o gancho, da Kate Middleton, que realmente reaproveita os looks mudando acessórios, o penteado ou o sapato, e aí já fica completamente diferente, né? Que é uma coisa muito legal, então até se você tem uma calça aí que você já usou muito, aproveita e faz uma fenda, porque tá em alta e você vai arrasar. Muito bem, adorei, quero agradecer a Julinha. A Julinha vai ficar com a gente até o final, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar uma dica pra vocês ali no Art Night de como transformar um hachi, aquele palitinho de comida japonesa, empreendedor de cabelo, empreendedor estiloso, tá? E aí ela vai me ajudar ali como modelo também, porque eu vou colocar no cabelo dela pra vocês verem. Então a Julinha fica com a gente, quero agradecer a Mia e a Nina. Obrigada, Dani. Obrigada, adorei. Obrigada, se vocês quiserem tirar dúvidas, me segue lá no Instagram, Nina, underline, NinaStylish, underline, e agradecer a LeBlog também por esses looks maravilhosos. Segue eles porque vale a pena. Muito bem, dá um beijo, meu amor. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, surpresa. Espero vocês. Oba, não sai daí, daqui a pouco você volta. Muito bem, e depois das dicas incríveis da Nina, é hora de música boa, sim. Pode arrastar tudo aí da frente da telinha, chama todo mundo, aumenta o som no último volume, porque eles estão aqui pra arrebentar com tudo. Bora cantar com o Diogo e o Hernani. Sair escondido, dar um perdido, poder nós não pode mais faz. Jogar cantada e mulher casada, poder nós não pode mais faz. Pagar de burguês, bebendo o salário do mês, poder nós não pode mais fez. Ligar pra ex e clorar replay, poder nós não pode mais fez. Foi por querer, querendo, sem poder, podendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso. Foi por querer, querendo, sem poder, podendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso demais. Sair escondido, dar um perdido, poder nós não pode mais faz. Jogar cantada e mulher casada, poder nós não pode mais faz. Pagar de burguês, bebendo o salário do mês, poder nós não pode mais fez. Ligar pra ex e clorar replay, poder nós não pode mais fez. Foi por querer, querendo, sem poder, podendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso. Foi por querer, querendo, sem poder, podendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso. Pagar de burguês, bebendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso. Foi por querer, querendo, sem poder, podendo, quando é proibido a gente gosta mais. Poder nós não pode mais faz, faz de teimoso demais. Seja bem-vindo, meninos, ao nosso MyShow. Muito obrigado, Ana. É um prazer imenso pra gente estar aqui, viu? A gente ficou brincando que é o Diogo e o Hernani, mas o E é o Jonathan, tá, gente? Participação especial aqui, seja bem-vindo também. Bom, são cinco anos já aí, cantando muito, fazendo shows Brasil afora, graças a Deus, né? Mas agora com esse trabalho novo que veio com tudo pra levantar ainda mais o nome da dupla, certo? Se Deus quiser, se Deus quiser. O terceiro trabalho da nossa carreira, né, vem com a pegada bem a nossa cara mesmo, a gente tá mostrando realmente o que é o Diogo e o Hernani pra todo o Brasil, literalmente, agora. Todas as músicas são assim, nessa pegada mais animada, mais agitada? Tem umas românticas também, que a gente gosta. Tem, a gente gosta. Ah, porque, gente, sertanejo ultimamente tá só na sofrência. Não, mas a gente sofre, mas... Sofre, mas também pode que sofre assim, né? Isso, exatamente, exatamente. Muito bom. E como é que vocês se conheceram, hein? É um caso complicado, né? É matando aula, né? Matando aula? Como assim matando? Olha o exemplo que vocês estão dando pra quem está em casa. Como assim matando aula? Eu fazia cursinho, eu tava tentando vestibular pra medicina. Certo. E o Hernani fazia direito. Eu fazia já na faculdade. Eu queria saber por que todo mundo que canta queria fazer o medicina ao direito. Sabia? Os grandes cantores do nosso Brasil aí, por exemplo, o Luiz Ayrão, ele foi pro direito. Aí parou com o direito e veio pra música. Eu acho que é porque você só tá com vergonha de falar que você só quer cantar. Aí você vai, vou tentar alguma coisa. Vou no direito ao medicina ali pra tentar. Tentar alguma coisa. Mas o treino não tava dando certo. Eu falei assim, ah, esse negócio não vou conseguir passar nesse treino mesmo, não. Aí com um amigo que estudava comigo, matava, a gente tocava muito violão e pôs de gasolina lá na cidade nossa. Vou te apresentar um rapaz também que canta, vocês fazem uma dupla aí. Eu falei assim, ué, minha salvação tá aí, porque estudar não vai dar certo muito, não. Aí conheci ele. Falei, vamos tentar juntar os trapos, literalmente. Falei, vamos, então vamos embora. Que legal. Deu certo também até hoje. Deu, graças a Deus. Eu ainda consegui formar, você largou de vez. Larguei. Você chegou a formar no direito, então? Chegou a formar no bacharel. Olha só que legal. E você desistiu do mês de medicina. Na hora que eu vi que ele fazia direito, eu falei assim, pra mim não perder o companheiro de cantar, vou fazer direito também. Eu comecei a fazer direito, mas eu falei assim, ah, vou largar. Que isso, gente, que que é isso. Mas não tem jeito, né? Quando o bichinho da música pega a gente ali, não tem mais como fugir, não é? Não tem jeito, não tem jeito. Eu falo, meu pai me xingava, você tinha que ter estudado. Aí a gente dizia, você que me mandou aprender a tocar violão. Agora já era. E vocês estão com uma música muito legal, né? Composição de pessoas muito especiais, Marília Mendonça, Juliano Tchula, né? Como é que é pra vocês aí? Porque são grandes os nomes aí, não só como intérpretes, mas também como compositores no mercado sertanejo. Então, a gente foi muito feliz no nosso segundo trabalho de ter, te dar a honra de gravar uma música composta pela Marília Mendonça, Juliano Tchula e a Maraísa, que é a Centro Me Escuta. E a Maraísa, gente, esqueci da Maraísa. Ô, Maraísa, me perdoa, me perdoa. Mas a gente foi muito feliz e é uma responsabilidade muito grande, porque são grandes nomes realmente da música brasileira hoje em dia. Então, a gente ficou muito feliz. Foi uma música que abriu muitas portas pra gente lá em Minas Gerais, aqui em São Paulo também. Tem um público muito legal aqui em São Paulo. E, assim, a gente foi muito feliz pra tanto, é que a gente regravou nesse novo trabalho. Olha, não é por nada não, não é porque vocês estão aqui na minha frente não, mas eu tô sentindo que vocês vão estourar aí muito, viu? Deus abençoe. Não é pouquinho não, tá? E você que tá acompanhando o nosso My Show, se quiser já ficar pertinho dos meninos, é só seguir nas redes sociais. Diogo e Hernani, igual, tá aqui no vídeo pra vocês. E quem quiser contratar show, bora ligar! DDD 31-9948-6714 e 31 também, 98462-17... Opa! 71-34. É que ficou um número embaixo do outro, confundiu, gente, mas tá aí, ó. Vou falar de novo, hein? O primeiro número, 99948-6714 e o segundo, 98462-7134. Os dois têm sete, os dois têm um, confundiu a pessoa. Faz parte. Faz parte, tá em casa. Bom, eu desejo muita sorte, muito sucesso pra vocês. Não esqueçam da gente, tá? Que eu gostei da música de vocês. Bora voltar. Não, volta que é só com a gente que a gente tá sempre passando por aqui. Ê, coisa boa! Vamos pro intervalo cantando mais uma? Vamos. O que vocês vão cantar pra gente? Vamos cantar Garrafas de Saudade. Olha lá, hein? Mais uma moda boa. Aumenta o volume e daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso Mais Show. Bora cantar, Diogo e Hernani. Garrafas de Saudade. Vem! Essa é pra quem tá apaixonado. Pra quem tá sofrendo. Mais um dia difícil, né? Eu sei como é, eu sei como é, sentindo falta daquela pessoa, na hora vem tanta lembrança boa, aí você engole o choro e tenta começar de novo. Sem dos passos. No primeiro dia é um risco de saudade e desespero, no segundo bate a piscinência do seu beijo. Se uma semana é castigo, imagina uma vida sem você aqui comigo. Eu tô sofrendo a prestação e com o seu coração pagando a conta. E o meu estado é de calamidade, tô empilhando garrafas de saudades. Eu tô sofrendo a prestação e com o seu coração pagando a conta. E o meu estado é de calamidade, tô empilhando garrafas de saudades. Seguros passos. No primeiro dia é um risco de saudade e desespero, no segundo bate a piscinência do seu beijo. Se uma semana é castigo, imagina uma vida sem você aqui comigo. Eu tô sofrendo a prestação e com o seu coração pagando a conta. E o meu estado é de calamidade, tô empilhando garrafas de saudades. Eu tô sofrendo a prestação e com o seu coração pagando a conta. E o meu estado é de calamidade, tô empilhando garrafas de saudades. E com o seu coração pagando a conta, vou empilhando garrafas de saudades. Vou empilhando garrafas de saudades. Vou empilhando garrafas de saudades.